Música Já tô aqui fazendo capa do vídeo de hoje E gente, o vídeo de hoje tá muito engraçado É um vídeo que eu virei sereia por um dia por 24 horas E eu fiz, tipo, tudo com calda de sereia Então eu fui no mercado Eu fui na praia Então esse vídeo tá muito legal, gente E eu fiquei com muita vergonha pra tirar foto de capa Porque eu tava no mercado, a foto de capa é no mercado Eu queria mostrar pra vocês, mas acho que vai ser muito spoiler Então eu vou deixar pra vocês assistirem no vídeo Mas eu tô olhando ali, a capa tá na minha frente Eu tô olhando e tô vendo as fotos, eu tenho que escolher uma Todas estão muito engraçadas Então, tipo, aguardem seis horas Vou deixar pra vocês assistirem no vídeo Mas eu tô olhando ali, a capa tá na minha frente Eu tô olhando e tô vendo as fotos, eu tenho que escolher uma Todas estão muito engraçadas Então, tipo, aguardem seis horas E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo bem legal pra vocês. Olha só o visual aqui que a gente tá muito bonito. A gente vai ter um dia exclusivo. Eita, tá molhando. Eita, tá molhando que o mar tá um pouco agitado, gente. Em breve a gente vai avisar quando vai sair no canal, né amor? Exatamente. ...colar e ficar... Quem gosta de segurar o celular, sabe? Votem aí. Votem porque vocês que vão escolher qual que eu vou colocar. ...colar e ficar... Quem gosta de segurar o celular, sabe? Votem aí. Votem porque vocês que vão escolher qual que eu vou colocar. Não teve jeito. Vocês escolheram a capinha lilás. Ok, tá? Eu queria experimentar de abacate. Mas eu pedi a opinião de vocês. Eu vou respeitar. Mas eu também gostei dessa. Eu achei ela bem delicada, bem fofinha. Eu vou ficar uns dias com essa aqui. Depois eu troco. Tô aqui super animada porque eu vou trocar a minha capinha de celular. Eu comprei duas capinhas na Shein. Ó, tem essa aqui. Que é uma lilás com florzinha. E tem essa aqui que é o meu xodó. Que é de abacate. Ela é verde, é de abacate. E tem esse abacatão aqui. Outro problema da capinha, dessa capinha, é que ela é lilás. E a capinha do celular da minha mãe também é lilás. Ou seja, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ficar trocando de celular o dia inteiro. Porque a gente já faz isso com capinhas diferentes. Imagina agora. Agora.